E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre psicofobia e transtornos mentais, diagnósticos e tratamentos. E para esclarecer nossas dúvidas sobre esses assuntos tão importantes, a nossa convidada será a médica-psiquiatra Audrey Gotardi. Não é isso, doutora? É isso mesmo. Espero vocês para conversarmos sobre psiquiatria e transtornos mentais. Nós te esperamos. Até sábado! Tchau!